O suporte se dá desde o alerta, a defesa civil, o nosso sistema de monitoramento meteorológico, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, faz o monitoramento, emite os alertas, que ajudam as famílias, as prefeituras a se organizarem, inclusive para que elas a tempo consigam tirar os seus utensílios, imóveis de dentro de casa. O segundo ponto é dar o apoio para as prefeituras, para que se tenha essa estrutura toda necessária para os abrigos, as prefeituras organizam, o Estado dá o suporte, especialmente agora no momento da pandemia, uma grande preocupação com a questão que envolve a higiene, tanto com os materiais para a higiene pessoal, também os equipamentos de máscaras e face shields para os trabalhadores. E daqui para frente, o trabalho conjunto da defesa civil com as prefeituras, também para que a gente possa fazer todo o relatório da avaliação dos danos causados pela enchente, e possamos então fazer o encaminhamento do que o Estado dispõe para ajudar na reconstrução e recuperação, seja em telhas, seja na recuperação da cidade, propriamente dita, com horas máquina, para a recuperação de alguma estrada que tenha sido danificada, e também nos pleitos junto ao governo federal para recursos, junto ao Ministério da Integração, para ajudar a recuperar, a reconstruir aquilo que foi danificado pela enchente. Legenda Adriana Zanotto